Frio extremo e carros elétricos nem sempre combinam bem. Esse problema não é novo, mas ganhou atenção recentemente. Uma matéria da Fox 32 Chicago expôs as dificuldades enfrentadas por motoristas de Tesla quando tentavam carregar seus veículos em um supercharger em Oak Brook, Illinois. Quando as temperaturas caíram abaixo de zero, a situação piorou. Os donos tiveram que rebocar seus carros até lá, pois os carregadores falharam e os veículos ficaram sem carga. A emissora criticou duramente, chamando as estações de carregamento de cemitérios de carros e os Teslas sem energia de robôs mortos. Essa reportagem provocou muitas outras, com donos de Tesla expressando sua insatisfação. Então, por que os carros elétricos estão nessa situação? Vamos explorar os motivos pelos quais os proprietários desses veículos estão reconsiderando o uso de carros à gasolina e como o clima frio impacta os elétricos. Os problemas recentes em Chicago levaram até os mais entusiastas dos carros elétricos a questionar seu encanto por esses veículos. Nas últimas semanas, o frio extremo, que se estendeu de Chicago até o norte do Texas, apresentou um grande desafio para quem possui um veículo elétrico. Estes proprietários enfrentaram a diminuição da autonomia de seus carros e tiveram que aguardar muito tempo em filas nos postos de carregamento. Em Oak Brook, Illinois, próximo a Chicago, ocorreu um episódio em que Teslas ficaram sem carga enquanto aguardavam em longas filas por um lugar em um posto de supercharger. A temperatura na região havia despencado para menos 20 e 3 graus Celsius. Uma situação similar aconteceu nos arredores de Harbor, Michigan, onde, com o vento cortante e a temperatura alcançando menos 13 graus Celsius, Teslas formavam filas em seis dos oito carregadores disponíveis. Um condutor estava prestes a ficar sem carga, o que ilustra os desafios enfrentados pelos donos de carros elétricos nesse período de frio intenso. É bem sabido que os carros elétricos têm sua autonomia reduzida em climas frios, particularmente em temperaturas abaixo de zero, como o frio recente que atingiu o centro dos Estados Unidos. A situação se mostrou pior do que o esperado. Pesquisas apontam que a perda de autonomia pode ser de 10% a 36%. Além disso, os carros elétricos não conseguem carregar tão rapidamente em condições de frio severo. De fato, alguns donos de Tesla na região de Chicago relataram que seus veículos simplesmente não carregavam. O mecanismo de funcionamento das baterias de carros elétricos depende do movimento de íons de lítio através de um eletrólito líquido, produzindo eletricidade. Porém, em temperaturas mais frias, esses íons movem-se mais devagar pelo eletrólito e liberam menos energia. Isso afeta a autonomia do veículo e acelera o esgotamento da bateria. Em clima frio, os elétrons movem-se lentamente, o que significa que a bateria aceita menos eletricidade do carregador, resultando em carregamento mais lento. O problema se intensifica com a queda da temperatura, já que as baterias precisam estar aquecidas para que os elétrons se movimentem eficientemente, especialmente em postos de carregamento rápido, como os da Tesla. Mesmo com obstáculos, os especialistas apontam que é possível para donos de carros elétricos enfrentar o inverno. Com pequenos ajustes e planejamento, eles podem manter uma rotina de viagem quase inalterada. Mas será que vale a pena esse esforço? Bruce Westlock, presidente da Associação de Veículos Elétricos do Leste de Michigan, observa que carros elétricos geralmente preparam a bateria para o carregamento, se avisados sobre uma ida até o carregador. Se a temperatura estiver abaixo de zero, aquecer a bateria pode levar até 30 minutos. Esse aquecimento prévio causa uma pequena perda de autonomia, mas é crucial no frio. As baixas temperaturas reduzem significativamente a autonomia dos veículos elétricos, não apenas em extremo frio. A capacidade pode cair em 30% ou mais, pois o frio aumenta a resistência nas células da bateria. Isso interfere na eficiência e no desempenho. O frio prejudica a capacidade do ânodo de reter íons de lítio, causando o revestimento, acumulação desses íons, na superfície do ânodo. Esse acúmulo diminui com o uso, mas não some completamente, afetando o desempenho a longo prazo. No entanto, com o aumento da temperatura, esse revestimento diminui e a capacidade da bateria melhora. Em frio intenso, o monitoramento e o gerenciamento térmico da bateria, frequentemente com uma bomba de calor, são vitais. Eles buscam maximizar a autonomia e prevenir danos à bateria. Para um desempenho ideal, a bateria de um carro elétrico prefere estar entre 20 e 45 graus Celsius. Se a temperatura cair abaixo de 20 graus, o veículo, o SA, energia extra para manter a bateria aquecida. Esse processo continua até com o carro desligado. Deixar o carro fora em uma noite gelada sem conectar pode causar grande perda de autonomia. Um estudo da startup recorre em alto, analisando mais de 10 mil carros e os 18 modelos elétricos mais vendidos no ZUA, mostrou que, no frio, os veículos mantiveram cerca de 70% de sua autonomia. O Audi e-tron se destacou, perdendo apenas 16% de sua autonomia, enquanto o Volkswagen Melo D.4 teve a maior queda, com 46%. Um dos aspectos que afeta a durabilidade da carga em veículos elétricos durante o inverno é a mudança dos pneus de verão pelos de inverno. Estes últimos possuem uma composição e desenho diferenciados que aumentam a resistência. Isso, por sua vez, reduz a distância que o carro pode percorrer com uma única carga. É fundamental verificar com frequência a pressão destes pneus no período frio, já que ela tende a flutuar de acordo com o ambiente externo. Pneus com pressão abaixo do ideal podem diminuir ainda mais a eficiência do veículo. Empresas como a Michelin alertam que a resistência a esse movimento pode cortar a autonomia de um carro elétrico em até 20%. Um crescimento de 30% nesta resistência pode levar a um consumo elétrico de 3% a 5% maior. Marcas especializadas, incluindo Michelin, Anoco e Nokian, desenvolveram pneus de inverno exclusivos para estes veículos. Tais pneus buscam um equilíbrio ideal entre aderência e resistência a esse movimento, permitindo uma viagem mais longa no inverno sem abrir mão da segurança. Contudo, o inverno traz desafios adicionais para os donos de veículos elétricos, como menor autonomia, mais gastos e diversas frustrações. A transição de carros com motor de combustão para elétricos revela uma diferença notável. A produção de calor. Enquanto um carro convencional gera calor suficiente para aquecer seu interior, os elétricos dependem de bombas de calor que aproveitam o calor residual de seus componentes. Mesmo assim, em dias extremamente frios, pode ser necessário ativar um aquecedor adicional, o que reduz ainda mais a autonomia. Além disso, a temperatura baixa impacta a eficácia do freio regenerativo, crucial para a recarga da bateria durante a condução. Veículos como o Rimac Nevera e o Porsche Taycan, capazes de regenerar uma quantidade significativa de energia, veem sua eficiência diminuir em climas frios, pois a bateria não consegue absorver energia tão eficientemente. Motoristas em Chicago, por exemplo, sentiram na pele a dificuldade de dirigir elétricos sob temperaturas congelantes, levando a uma percepção negativa sobre a viabilidade desses carros como uma segunda opção de veículo. E você, o que pensa sobre os carros elétricos e os desafios que o inverno apresenta? Comenta aqui embaixo a sua opinião e não esqueça de ver o que os outros estão falando também. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor? Um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal ativando as notificações porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.